O Muromets coloca tudo no motor, ó, eu botei, tá vendo? Porque o motor aumenta o tempo do EMP O motor aumenta o tempo do EMP 6 segundos, mano, você dá EMP no cara, 6 segundos E aí, eu falei num vídeo recente Que eu e o Murilo discordamos sobre a segunda parte que você tem que upar Eu acho que você tem que upar o casco do Muromets, que dá mais vida E o Murilo fala pra upar o núcleo, que aumenta o dano Só que eu falava que não é bom upar o núcleo Porque não aumenta tanto o dano assim Só que no final, se você colocar o núcleo level máximo Ficar tipo 0, 50, 50 Você vai ter 17% de dano extra É tipo um módulo, tá ligado? Só que eu ainda acho melhor ter o casco upado Porque no cenário onde para no level 100 Eu prefiro ter pontos no casco e pontos no motor Mas você vê que eu upei um pouco do núcleo A gente upa um pouquinho de cada coisa, tá ligado? Eu prefiro ter o núcleo, esses pontos que eu tenho no núcleo Eu prefiro colocar no casco Eu acho bom ter vida no Muromets Porque você pode colocar 4 módulos de dano nele Agora, módulos de vida você não pode colocar muitos, tá ligado? Então eu prefiro ter mais vida nele Você gosta de algum carro em específico? Eu sempre gostei de Porsche Mas eu não sei falar o modelo de nenhuma Porsche, sabe? Então deve ser um modelo bem antigo Que é um modelo baixinho É um modelo pequeno Cinza Eu tenho essa referência na minha cabeça Bem bonito esse carro Mas não é que eu queira ter ele Eu acho ele maneiro O problema das na Jarpon é que elas demoram pra dar o dano, né? Então tem que ir de pouquinho em pouquinho Seu elo Seu elo, Guilherme Perguntei o seu elo no LOLzinho Travei, travei, travei O Nether vai rápido Mas ele não é ruim, Nicolas Ele não é ruim, tá? O cara tava muito avançado Usabilidade, vai rei Eu sei o que você quer usar Então, ele me executa aqui, eu acho Quase certeza Opa Travei Phase Shift Boa, mandou bem, mano Ah, Airpon contra Airpon Ah, então beleza Se ele tivesse de brisante Eu tava lascado, velho Calma que eu já leio o chat Ficando sem bateria, hein, guys Soleil Soleil, soleil Crises de Gauss é muito bom Tem vídeo no canal dele já, mano É muito bom mesmo Não precisa nem colocar MK2 Porque são quatro armas pesadas Dá muito dano já Level 10 Level 9 Já fica legal Eu não vou usar a minha cura Porque eu tô muito pra cima, galera Tô muito pra frente já Se eu solar esse cara Vai ser legal Puxa, ele não toma dano não Aê, tomou Ah, eu vou usar a cura Eu tenho o Drone Castrel Tô curando vida cinza, né Agora que eu parei pra lembrar Meu Drone Castrelzinho Tá curando vida cinza Mata, mata Procura vida cinza Pô, o jogo de moto É bonito, viu, mano Eu queria jogar uns joguinhos de moto Eu joguei o Forza Que é o de carro, né Mano, que jogo lindo Eu não gosto de carro Mas esse jogo é lindo, mano Eu baixo ele de vez em quando Só pra jogar Tão lindo que ele é Ó lá o porquê da Cloak Unit No Orochi, tá vendo É complicado, Paulo Eu ia usar a minha habilidade Mas eu tinha que esperar A Cloak Unit Acabou que ativou os dois Ao mesmo tempo Mesmo você se esforçando muito Acontece muito isso, sabe Acaba que você perde recurso Você usa igual Travou Nave Balad Tá bom, Paladina Já entendi que você Nave Paladina E que ela é justa Ah, perdi mais uma Cloak Unit Farming 19 É aquele que tem É de fazenda, Fernando Não, não gasta Minha Cloak Unit De novo Obrigado Orochi de gelo É bom É muito bom Pulei por cima Do cara Essa build Não é excelente Mas ela é muito legal De jogar, mano Ela é muito gostosinha De usar De verdade Mas eu joguei um Nesse estilo Que era De lava rápido Mano, era um jogo Tão relaxante Tu ficava limpando Não era lava rápido Era de limpeza Mas você tinha tipo Umas mangueiras potentes De lava rápido Sabe aqueles lava Que não sei como é o nome Não é aspirador de pó É o que solta água É um lava Jato Deve ser um lava jato Nossa Mas aí você fica limpando Sabe Muito bom Esse jogo Eu joguei em live Na Twitch É muito bom Eu não vou brigar Com esse cara Opa Teve ficar invisível Porque o Alming Apareceu ali Nossa Ele não tem vida Quase morreu Eu morri Eu estou vivo Eu estava vivo Eu sigo vivo Aqui tá safe Galera Aqui eu tô com bastante vida Dá pra brigar Super tranquilo Sem estresse Sem medo De dar errado Sem medo de Ah Vou perder o titã Galera Aqui tem vida de sobra Tá Fica tranquilo Solei Solei mais um Solei outro Solei mais um Aqui tá fácil Falou William Dennis Boa noite Cara Tamo junto Olha o meu titã Com 194 de vida Moleque Segue o jogo Tá fácil Aqui eu tô mais morto Do que vivo Vocês sabem Eu estou mais morto Do que vivo Ai não Me lasquei Não Morri pro Dá o toque Eu morri pro Drone que não mata Ninguém Ele me matou Pô Minecraft Eu gosto demais Tá Guilherme Eu adoro Minecraft Eu nunca zerei Você acredita Por que? Meu PC era ruim E aí era difícil de jogar Mas eu conseguia jogar Em 20 FPS Com meus amigos Beleza Aí Toda vez que os caras Que a gente começava a jogar Nunca terminava Nunca Sempre se destruía Explodia a casa do outro Nunca ia pra frente Aí A vez que foi pra frente Eu não tava Eu tava trabalhando muito No canal Aí eles jogaram sem mim Aí eles zeraram Eu acho que o problema Era eu Eu acho que eu devia começar A explodir a casa dos outros Mas isso é detalhe Tá? Isso é um detalhezinho Eu acho que eu era o problema Aí eles zeraram E aí depois que eu peguei Meu PC novo A gente nunca mais jogou Junto pra zerar E aí I aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.